Olá, Capricórnio! Bem-vindo ao Fox, Tarô e Oráculos. Eu sou a Cris, hoje trazendo novidades aqui, uma leitura express. Uma leitura simples, objetiva e curtinha. Já aproveita, se inscreve no canal, curta esse vídeo, comenta aqui no final do vídeo se você gostou desse formato ou não. Lembrando que as leituras do mês, elas vão continuar sendo mais completas e aí você pode verificar se não ressoar 100% com o seu momento. Você verifica ali nos cards. Eu vou deixar a leitura do mês pra você, tá bom? Não vai ressoar 100% com você, né? Então, lembrando sim que essa leitura é coletiva, ela é um fast food. Se você precisar de leituras completas e particular, tem aqui o meu contato de WhatsApp na descrição do vídeo. Você manda mensagenzinha, a gente conversa, os valorzinhos são bem acessíveis. Mas então, bora lá, se conectando aqui pra nossa energia do momento. Uma leiturinha rápida aqui, aconselhamento pros nossos queridos amigos. Eu me conecto com a minha espiritualidade, peço licença na espiritualidade de cada um que tá aqui nos assistindo. Assim é gratidão. O carro, o carro, a carruagem, há um movimento na sua vida, Capricórnio. Há um movimento vindo aqui na sua vida. E digo mais, hein? É um movimento que vem rápido. É como se agora você estivesse se jogando num novo ciclo, algo novo chegando aí na sua vida. É como se agora você estivesse driblando, identificando as suas sombras e as suas luzes. E aí vem um ciclo novo pra você, mas é um ciclo de conquista, tá? É um ciclo de merecimento, é um ciclo de vitória. Porque a carruagem, ela fala da história de um rei que foi pra batalha e ele volta. Como se fosse a volta gloriosa do rei. A volta gloriosa do rei, Capricás. Três cartinhas, por favor. Aqui, ó. Tinha um coração magoado. Um coração triste. Que passou por um período que não tava muito fácil. Olha aqui. Mas esse período, eis que esse período chega no final. Eis que esse período agora, vem um movimento aqui de cura, tá? Vem um movimento aqui que vai te trazer a satisfação da matéria. Da matéria não, a satisfação plena das emoções aqui, tá? Fundo do loto, do deck. How's the lovers? Olha, não é muito comum sair consulta, leituras de amor pra Capricórnio. Mas tem um grupo de Capricornianos aí que estão me assistindo. Que vai reverberar com vocês essa mensagezinha rapidinha aqui no âmbito emocional, tá? Então, ah, tá vindo aqui uma reviravolta, uma mudança. Essa carta me remete muito à Roda da Fortuna. É como se tivesse por destino, um movimento, algo, uma conquista, uma vitória vindo na sua vida. Porque seu coraçãozinho tava aqui, ó, com três espadas fincado. É como se tivesse passado por uma decepção, tá? Como se fosse uma mágoa. Ainda tivesse uma tristeza no coração, tá? Mas tá vindo aqui, na energia principal aqui, o nove de copas. O nove de copas é a satisfação na matéria. Olha aqui, um casalzinho aqui, tá? Olha a mesa farta, cheia de fruta, abundância, prosperidade. Aqui os chafariz com águas. Lembrando aqui que a água sempre remete muito à emoção, né? Então, como se tivesse muito amor vindo aqui. E uma celebração vindo, sabe? Uma celebração com a carta do The Loves é amor, né? Uma celebração vindo aqui com amor, com escolhas feitas pelo coração. Olha a justiça de novo. Duas cartas que tá me remetendo a destino. Então, é como se fosse assim a justiça que viesse agora pro merecimento. Se você plantou, você vai colher, sabe? Olha aqui a morte. Vem o final de um ciclo agora na sua vida. Agora, pros capricornianos que não estão assistindo essa consulta aqui para o âmbito do coração, do emocional, dos relacionamentos afetivos, é como se houvesse uma mágoa no teu coração, uma mágoa, um ressentimento, ou algo assim, que tivesse aí passado os tempos. E eu sinto aqui que não é de hoje, tá? É uma coisa que você vem trazendo aí há um bom tempo. Mas isso tem fim. Tem fim porque ele vai aqui o nove de copas, que é a satisfação plena das realizações, tá? Aquelas realizações que você deseja, do teu emocional, a tua completude, tá? Tá a caminho. Nessa satisfação, você vai ter uma celebração desse projeto, dessa vitória que você vai ter, tá? Essa vitória que você vai ter, a gente vai te trazer aqui essa celebração. Então, há um tempo de celebrar, porque você fez uma escolha, você vai fazer, ou vai te levar a fazer escolhas com o coração. Escolher o que você quer, escolher o que realmente seu coração gosta, o que seu coração deseja. Escolhas feitas com equilíbrios, equilibrada. Escolha feitas com justiça, porque vem o final de um ciclo aqui. Esse ciclo de sofrimento aqui, ele se encerra, tá? Há um encerramento desse ciclo e um novo começo, com matéria, um novo projeto, até material. Uau, Capricórnio! Chiquei tudo! Adorei sua leitura, até porque eu sou capricorniana. Vamos lá, então. Agora, tirar uma cartinha final, um aconselhamento final pra você de Capricórnio, que tá me ouvindo, me assistindo, com o Oráculo da Lua Celta. Vamos aqui. Crescer. Crescimento! Capricórnio, chegou o momento em que você está estabilizando, você está equalizando, tá? O tripé da tua vida, tá? Corpo, mente e espírito. É como se agora estivessem reverberando em harmonia, nesse espiral. Porque o espiral, o que que é? Ele é como se ele estivesse trazendo pra dentro, assim, o que é de bom pra você, ao mesmo tempo que ele internaliza as coisas boas, mentaliza esse espiral jogando fora, quando ele abre na ponta dele, saindo de dentro de você, tudo que você não quer. Tudo que não tá mais reverberando a sua energia, uma limpeza, um banimento, tá? É como se chegou o momento de crescer. É como se chegou o momento da maturidade, do agir, sabe? Chegou, ficou pra trás aqueles momentos de dificuldade, aqueles momentos de incerteza, insegurança de criança. Agora você é como se estivesse na maturidade. É como se você estivesse sabendo o que você quer fazer, sabendo onde você quer chegar e acabou. Aquele momento de não saber o que fazer ficou no passado. Agora você é crescido, digamos assim, você é adulto, não que você não fosse, independente da sua idade, aqui estão falando de atitudes. E agora que chegou o momento de crescer, o momento de assumir, de ser você, tá? Esse movimento aqui, ó, tá trazendo e não demora, tá? Não demora. É coisa muito rápida chegando na sua vida. Quando você vê, você vai dizer assim, nossa! Então, abraça essa oportunidade, tá? É como se ficou de uma forma, assim, até natural, sabe? E agindo com muita gratidão, tá? É o momento de você crescer, como se você tivesse passado de fase, agora com mais confiança, tá? É o momento de mover-se, de move on, de correr, de ir, de fazer acontecer. Então, assim, aceite essa energia chegando aqui, nessa mensagenzinha especial pra você. Uau, Capricórnio! Eu adorei! Espero que você tenha gostado também. Se você gostou, deixe seu like aqui no canal, já encaminhe pra aquele Capricorniano, Capricorniano que você conhece, lembrou? Manda pra ela. Não esquece! E não esquece também de deixar a sua opinião aqui no vídeo, tá? Pra ver que você gostou desse layout. Enfim, um feliz dia pra você. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri